O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece! Eu gostaria de compartilhar um texto muito conhecido, um texto muito conhecido da Palavra de Deus. Eu vou ler com os irmãos, até o verso de número 15, perdão, até o verso de número 9 apenas. O capítulo é um tanto quanto longo, mas eu sugiro que você depois faça o dever de casa, que você leia essa história que não termina no verso de número 9, mas ela vai terminar lá no verso de número 46. Porém, eu vou ler apenas os versos primeiros, para que nós possamos juntos caminhar lendo os demais versículos e meditando juntos na Palavra de Deus. Capítulo 11 do Evangelho de João diz assim a Palavra de Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas? Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Até aqui, irmãos. Vamos pedir a bênção de Deus mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos pela exposição da palavra de Deus, e nós queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Nós pedimos isso em o nome santo de Jesus. Amém. O Evangelho de João, ao qual este texto está inserido, é um evangelho que foi escrito para responder ao seu tempo, trazer respostas ao seu tempo sobre a identidade de Cristo. Ou seja, o evangelista João, enquanto escreve o seu evangelho, enquanto escreve também o capítulo de número 11, ele está com um propósito bem definido, levar quem é Cristo, quem é Jesus, anunciar o evangelho que não é apenas uma mensagem, mas é uma pessoa, é a identidade do próprio Jesus. Então, João está nesse texto, a também nos ensinar um pouco sobre a identidade de Jesus. A também mostrar para nós um pouco mais sobre o eu sou. Ou seja, em várias passagens, nós podemos observar, desde o início do Evangelho de João, ele vem falando sobre que Jesus é o pão da vida. Quando Jesus, nas palavras do próprio Jesus, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Também ele narra o fato onde Jesus também se mostra como a luz do mundo, dizendo eu sou a luz do mundo. Também narra outros momentos, como Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui neste momento, dentre vários anúncios do eu sou, que é um nome ali também, ao qual Deus escolheu para que fosse anunciado ao Egito, enquanto o seu povo estava escravizado, ele, Moisés, foi chamado para levar uma mensagem libertadora, para, de fato, trazer o povo de Deus, pedir a faraó que deixasse o seu povo sair daquela terra para adorar ao Senhor. Ali, Moisés perguntou, ah, mas se eles perguntarem quem tu és, o que direi? Qual o seu nome? Então, Deus se apresenta como eu sou, não dizendo outra coisa, senão eu sou a plenitude da essência, eu sou aquele que é. Um nome, definir alguém. Mas Deus estava dizendo, eu não sou alguém que se define por um nome, eu não sou alguém que pode ser limitado apenas a um significado. Deus é muito mais amplo do que nós podemos, de fato, imaginar. A plenitude de Deus, ou conhecimento do próprio Deus, não é algo que nós possamos esgotar do próprio Deus. Se nós pudéssemos esgotar a Deus, todo conhecimento acerca de Deus, então nós seríamos Deus e não Ele, que seria Deus de todos nós. Mas aqui nós vemos Jesus dizendo, que Ele também, ou se comparando, dizendo, eu sou o próprio Deus. Cristo Jesus, está sendo anunciado no Evangelho de João, não como apenas um homem, mas, ou tão somente como algo místico, um ser místico, e sim como aquele que é plenamente Deus, aquele que também se fez carne, habitou entre nós, e por isso plenamente homem. Quando nós observamos o Evangelho de João, nós também encontramos vários temas, e um dos temas mais interessantes de João, é o amor. Nós lembramos muito de João 3,16, que fala do grande amor de Deus, que nos diz que porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira sobrenatural, Ele nos amou, Ele amou a humanidade, ao ponto de dar o Seu Filho unigênito, ou seja, aquele que era o Seu único, o único gerado como homem, e depois dele nenhum outro haveria. Ele gerou, Ele entregou, este Deus que nos deu, que não cobrou o relacionamento com Jesus, está sendo também narrado ali, em João 3,16, para que todo aquele que nele crer, não viva mais uma vida de morte, sim uma vida eterna, uma vida na qual nós podemos dizer, agora somos vivos, de fato, para que não pereça, mas para que tenha vida eterna. Aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. no capítulo 11, propriamente agora, entrando neste texto, ao qual nós estamos, ele é um texto que nos fala de uma família, uma família que Jesus se hospedou, algumas vezes, na casa deles, Marta, Maria, Lázaro, eram três irmãos, e eles ali residiam em Betânia, e passavam, neste momento do capítulo 11, por uma situação adversa na história deles, eles estavam enfrentando a enfermidade de Lázaro, eles estavam enfrentando a enfermidade de Lázaro, e quando eles percebem que a doença se agravava mais e mais, que a circunstância ia perdendo o controle, então eles disseram, olha, corram para Jesus, avisem a Jesus, e no verso de número 3, como você mesmo leu agora há pouco, eles dizem assim, mandaram, pois, as irmãs, de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas, com isso elas estavam dizendo, certamente, Jesus não é qualquer um, não é um desconhecido, é aquele que o Senhor vem se hospedar na casa, uma vez ou outra, Jesus é o seu amigo, é o amigo dos seus apóstolos, pois Jesus mesmo se refere no capítulo 11, quando ele fala com os apóstolos, o nosso amigo morreu, ele trata Lázaro como amigo, mas se ele de fato o amava, por que haveria então de morrer o seu amigo? Porque Jesus não correu, não voltou, não atendeu, não supriu a necessidade, a qual ele estava precisando naquele momento, e o verso de número 5 declara, que sim, de fato, Jesus os amava, amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, ora, amava Jesus, a Marta, a sua irmã, e a Lázaro, diz o texto, e no entanto, o verso de número 6, nos parece deixar um pouco em dúvida, pois, ele diz, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda demorou dois dias no lugar onde estava, será que em algum momento, da nossa história, nós paramos e analisando a nossa história, ou o que estamos vivendo, coincidir a nossa vida em algum ponto, com a vida dessa família, ou coincide, quem sabe, você está vivendo um momento difícil hoje, e você tenha imaginado, que na sua história, Deus parece se demorar, você comunica a ele, você percebe que ele te ama, mas você não está entendendo, porque ele de fato, está a demorar, mesmo que ele tenha demorado, nós podemos entender aqui, que mesmo ele tendo dito que amava, e que essa enfermidade não era para a morte, e sim para a vida, ele volta, ele volta para trazer uma lição preciosa, ele demora, mas ele demora com um propósito, neste caso aqui, diz o verso de número 14 e 15, que então Jesus, disse aos seus discípulos claramente, Lázaro morreu, por vossa causa, por causa de vocês, meus discípulos, meus doze apóstolos, quem sabe, por vossa causa, por causa daqueles que seguem, aprendem, caminham com Jesus, ele estava dizendo, eu me alegro de que eu não estivera lá, para que possais crer, mas vamos ter com ele, aqui há um momento, que nos parece, distinto na história, Jesus permitir que alguém morresse, Jesus permitir que alguém enfrentasse, aquilo que é de fato, algo mais odioso, da parte de Deus, Deus jamais planejou a morte, para o ser humano, lá no Éden, foi pela desobediência, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós encontramos, que não foi iniciativa de Deus, o fim dar, da história dos seres humanos, ou colocar um ponto final, mas a eternidade, já era algo presente, porém, eles de fato, ambicionando ser Deus, eles se afastaram de Deus, eles consumiram, desobedeceram o que Deus, de fato, disse, para não fazer, e é quebrando, aquela regra trivial, para o que, que preservaria a sua vida, eles obtiveram, a consequência da morte, pela desobediência, e hoje nós sofremos, sofremos até hoje, porque, a vida finda muitas vezes, pessoas queridas, nossas, se esvaem pela mão, nós não temos como, conter a vida, nós não temos como, segurar a saúde, nós apenas temos como, clamar a Jesus, e dizer, pai, está enfermo, aquele é quem tu amas, mas, nós precisamos compreender, quem somos, para entendermos, o que fazemos, e por isso, nessa noite, eu gostaria que você, pensasse um pouco, sobre, quem você é, quem nós somos, porque de fato, se nós compreendermos, quem somos, diante de Deus, quem somos, diante da vontade, de Deus, certamente, nós entenderemos, como vivermos, nessa história, como vivermos, os dias, aos quais, nós não sabemos, quantos, mas sim, todos nós, queremos viver, pelo menos, 400 anos, não é isso? Ou uma eternidade toda, eu não gostaria, de morrer, eu de fato, aprecio, muito a vida, e eu gostaria, que você também, apreciasse a vida, ao ponto, de que, se você pudesse, sonhar, com uma vida, saudável, por muitos, e muitos anos, isso, de fato, seria maravilhoso, e eu, assim, sonho, sonho, que a vida, não poderia ser, apenas, 80 anos, 100 anos, mas, infelizmente, as consequências, de uma vida, de desobediência, lá no passado, nos afastaram, nos trouxeram, consequências, terríveis, e se, de fato, nós compreendemos, quem somos, nós, então, viveremos, de acordo, com a vontade de Deus, por isso, o primeiro ponto, que eu gostaria, de tratar, com você, nessa noite, é que, se, somos condicionados, pelo passado, na nossa vida, a nossa vida, tende, a constantes, depressões, então, se, somos, condicionados, apenas, por aquilo, que vivemos, certamente, você pode ter, desilusão, nessa vida, e aonde, nós, encontramos isso, no texto, nós, encontramos, na vida de Marta, nós, encontramos, na vida de Maria, essa, foi a lição, que elas, aprenderam, com a morte, do seu irmão, ou seja, a nossa identidade, não pode, estar limitada, aos, desabores, do passado, mas, muitas, vezes, nós, estamos, limitando, a nossa existência, aos, sucessos, e insucessos, dos nossos projetos, aos, sucessos, e insucessos, de um casamento, de um trabalho, de uma profissão, de uma vida, economicamente, bem, planejada, tudo isso, é muito bom, tudo isso, é maravilhoso, e até, quem não vive com Jesus, quer tudo isso, mas, Marta, quando se deparou, com a demora de Jesus, e vendo depois, Jesus chegando, com o seu irmão, que já estava, de quatro dias, leia toda a história, depois da sua casa, ele já estava, de quatro dias, como disse, essa história, muito conhecida, da morte de Lázaro, e ele já estava, cheirando mal, ou seja, num processo, de decomposição, provavelmente, e ali, então, Marta, aquela que era, a mais proativa, eu não sei se você lembra, da história, onde Jesus está na casa, de Marta e de Maria, e ali então, Maria está, aos pés de Jesus, introspectiva, quieta, ouvindo o que Jesus dizia, mas Marta, ela queria servir, ela queria, talvez trazer, um cafezinho, talvez ela queria trazer, um lanchinho, para Jesus, não, nós não podemos, deixá-los, assim como estão, vamos cuidar dele, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que estão aqui, são muitos, eu preciso cuidar, e é muito bonito, nós sermos proativos, e cuidarmos, das pessoas, e sermos bênção, na vida das pessoas, mas isso também, não segura, nossa história, os problemas, podem vir, mesmo quando, nós fazemos, tudo como Marta, o fez, ela até mesmo, providenciou, que pessoas, fosse ao encontro, de Jesus, ela até mesmo, disse, olha, não é qualquer um, vem Jesus, é aquele, a quem tu amas, e nós vemos, que quando Marta, soube, no verso de número 20, do capítulo 11, nos diz assim, a palavra de Deus, que quando Marta, quando Marta, soube, que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou assentada, em casa, e disse, pois Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, o meu irmão, sabe, Marta está aqui, dizendo, Jesus, a culpa foi sua, o Senhor, foi irresponsável, se ao menos, o Senhor, tivesse vindo antes, mas agora, não tem mais, o que fazer, e nós estamos, num mundo, onde nós acreditamos, muitas vezes, ser tão matemático, ou seja, dois mais dois, é quatro, onde nós acreditamos, na ciência, onde nós acreditamos, na lógica, onde nós acreditamos, na objetividade, da vida, mas, nós não acreditamos, no impossível, por isso, nós dizemos, olha, se não aconteceu, se a falência veio, se aquilo, que de fato, poderia acontecer, não aconteceu, então, só nos resta chorar, e é por isso, que se nós, nos condicionamos, condicionamos, a nossa história, apenas as frustrações, do passado, nossa vida, tende a uma vida, de depressão, nossa vida, tende a uma vida, de constantes, depressões, mas, não pense, que Maria, aquela que era, mais religiosa, talvez, ao ver de alguns, e alguns defendem, que Maria, era melhor que Marta, porque Maria, estava sentada, aos pés de Jesus, Marta, estava porém, de um lado, para o outro, e Jesus disse, que Maria, escolheu a melhor parte, não que a parte, de Marta, fosse, uma parte ruim, servir é bom, mas, aqui estava, Maria, aquela que sentou, aos pés de Jesus, aquela que parou tudo, para, como diz o cântico, que nós cantamos agora, o hino, que nós precisamos, ter tempo, com a palavra de Deus, nós precisamos, ter tempo, de comunhão com Deus, e Maria, fazia isso, mas, ela também, ela também, reclama do seu passado, com Jesus, ela também, reclama do próprio Jesus, dizendo, no verso 31, e 32, os judeus, que estavam com Maria, diz o texto, em casa, e a consolavam, vendo levantar-se, depressa e sair, seguiram-na, supondo, que ela, ia ao túmulo, para chorar, quando Maria, chegou ao lugar, onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes, aos pés, dizendo, me salva, não, ela disse, se estiveras aqui, meu irmão, não teria morrido, ela também, cobrou Jesus, e será que nós, estamos vivendo assim, botar na conta, de alguém, os nossos problemas, será que nós, estamos vivendo, com as mágoas, do passado, em nossos corações, ao ponto de, não conseguir mais, ver uma saída, uma solução, algo diferente, para a nossa história, para a nossa vida, porque tudo se acabou, as esperanças acabaram, eu tentei tudo, nós, eu, Maria, Marta, tentamos, e o Senhor, não veio, se o Senhor, estivesse aqui, mas o Senhor, se ausentou, da minha história, o Senhor, se ausentou, da minha vida, nesse momento, isso também, fez a Dom Eva, quando eles, colocaram a culpa, um no outro, você lembra da história, quando eles, comeram do fruto, que lhes era proibido, alguns dizem, que poderia ser, uma maçã, eu acredito, que poderia ser, uma jaca, ou algum fruto, um fruto mais, interessante, maçã, pode quebrar o dente, pensando, num fruto mais bonito, já que a Bíblia, não fala, qual fruto era, mas o que eu entendo, é que, naquela história, quando ele, se depara, com Deus, Adão, coloca a culpa, na sua mulher, e ele disse, olha, a mulher, que tu me deste, destes, mas, Adão, estava dizendo, olha, a mulher, que tu me deste, a mulher, que tu me deste, de fato, veio com um problema, de fábrica, foi o senhor, que errou, o senhor, não fez a mulher, direito, porque se o senhor, tivesse feito, ela direito, a mulher, que tu me deste, foi tu, que me deste, essa mulher, que me levou ao pecado, veja, que é a mesma, o mesmo hábito, nós temos, desde o início da criação, de colocar a culpa em alguém, de dizer que, olha, se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse o conselho da igreja, se não fosse o presbítero, o diácono, se não fosse o pastor da igreja, minha vida seria melhor, tem gente que põe a culpa até no pastor, pensa não que a gente não leva a culpa não, mas, colocar a culpa no outro, é muito fácil, e nós podemos viver deprimidos por causa disso, nós podemos viver descontentes, nós podemos viver desiludidos, ou num mar de desilusão tão grande, que só vamos nos afastando cada vez mais, daquele que nos criou, mas uma segunda coisa que pode ocorrer na sua história, e que nós aprendemos aqui nesse texto, é um texto que fala de ressurreição, sim, de fato, é um texto que fala que Jesus é a ressurreição, é a vida, e você conhece o final da história, Lázaro vai ressuscitar, mas, houve reclamação, houve gente murmurando do passado, gente reclamando de Jesus, e um segundo ponto que eu quero destacar com você, é que se somos condicionados pelo futuro, ou seja, se você vive só de expectativa futura, a sua vida, a nossa vida, ela tende a constantes ansiedades, eu acrescentei constantes aí, na projeção, mas, de fato, há pessoas que ficam projetando a vida, sonhando, são sonhadoras, e até mesmo diante das coisas de Deus, existem pessoas que quando enfrentam problemas, elas dizem assim, volta Jesus, arrebata, leva embora, eu não quero ficar aqui nesse mundo, mas Jesus disse, em João, capítulo 17, na sua oração ao Pai, Pai não, eu peço que não os tire do mundo, e sim que os guarde do mal, das ideologias que são satânicas, de tudo aquilo que corrompe o ser humano, de tudo aquilo que os afasta de ti, Pai, não os tire do meio de um contexto de trabalho complicado, não os tire de uma família complicada, mantenha eles lá, não os tire de fortaleza, não os tire do meio dos problemas desta cidade, igual apenas os guardes do mal, Marta, era alguém que poderíamos dizer, que tinha até uma boa teologia do fim, porque Marta era alguém que conhecia, os princípios, os valores do judaísmo, ela conhecia, porque desde berço, ela aprendeu os princípios, das sagradas escrituras, e ela conseguia ver a ressurreição do último dia, mas ela era incapaz, diz o texto, de ver aquele que estava diante dos seus olhos, o verso de número 23, neste capítulo 11, 23 e 24, eles nos dizem, que declarou, 23 ao 25, declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir, veja que, na primeira indagação, questionamento, Jesus, se estiveras aqui, meu irmão teria, estaria vivo, ele diz, seu irmão, há de ressurgir, seu irmão, há de ressuscitar, e ela diz, eu sei, replicou Marta, eu sei de tudo, eu estudei a Bíblia, e ele, há de ressurgir, no último dia, e disse Jesus para ela, mas, eu sou, a ressurreição, e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que crê em mim, não morrerá, eternamente, cresisto, não é um dia, não é apenas, a volta de Jesus, não é o dia, da ressurreição, eu sou, a ressurreição, cresisto, ela sabia, olhar para o futuro, ela sabia, olhar para o passado, com frustração, para o futuro, com algum tipo, de ansiedade, quem sabe, naquele dia, eu vou ver, o meu irmão, vai ressurgir, mas, se somos conduzidos, pelo presente, e esse é o terceiro, e último ponto, que eu gostaria de tratar, com você nessa noite, se somos conduzidos, pelo momento atual, onde nós estamos, muitas vezes, tendo oportunidade, de ser conduzidos, pelo próprio Jesus, pelo presente vivo, nós viveremos, uma viva esperança, se somos conduzidos, por Jesus, e ele se faz, parte da sua história, quando nós, olhamos para Jesus, no nosso presente, nós poderemos, observar, que ele também, se compadece de nós, porque ele chora, conosco, e ele, chorou, diante, dessa situação, o verso, de número 35, deste capítulo, são apenas, duas palavras, eles, deixaram apenas, duas palavras, no verso 35, tamanha a importância, desse choro, porque foi, o choro de Jesus, Jesus, chorou, Jesus, chorou, e você imagina, Jesus chorando, diante, das piores situações, que nós temos, vivenciados, você acredita, que Jesus, também, é aquele, que consola, que é o mesmo, Deus de ontem, de hoje, ainda está, diante de nós, e que ele, estará contigo, nos momentos, difíceis, da sua vida, que ele, é capaz, de chorar, quando você, chora, Jesus, estava, diante, de pessoas, entristecidas, cabisbaixas, desiludidas, ansiosas, com medo, no coração, com depressão, e nós, vivemos, um tempo, que embora, não seja, tempo de velório, não seja, tempo de luto, nós, vivemos, num tempo, que nunca, se tomou, tanto remédio, para depressão, nunca, se tomou, tanto remédio, para ansiedade, nunca, se tomou, tanto comprimido, como hoje, para resolver, problema emocional, basta, você pesquisar, nos jornais, nas redes sociais, e você, verá, que esse dado, é verdadeiro, nos jornais, em todas as partes, Jesus, no verso 38, o verso 37, perdão, ele diz, que, o 36, algumas pessoas, vendo Jesus chorar, no verso 36, eles disseram, os judeus, que estavam ali, amigos, daquela família, eles não eram, seguidores de Jesus, mas, eles comentam, entre eles ali, vede, quanto, o amava, veja, como ele, amava, a Lázaro, e se isso, está aqui no texto, é porque, de fato, foi percebido, o amor de Jesus, através, das suas lágrimas, através, desse, agitar-se, que ele teve, nos versos seguintes, mas, alguns objetaram, alguns questionaram, mas, se ele não podia, ele, que abriu os olhos, de um cego, fazer com que este, não morresse, se ele amava tanto, ele curava pessoas, porque ele não fez nada, eles questionaram, e verso 35, diz que Jesus, agitando-se, novamente, em si, e eu não consigo, nem mensurar, o que foi esse, agitando-se, em si, de Jesus, mas, o poder de Deus, estava sobre Jesus, o Jesus, que era de carne e osso, ali, o próprio Deus, encarnado, também tinha sede, tinha fome, chorava, e agitava-se, em si mesmo, e ele, encaminhou-se, para o túmulo, e era este, uma gruta, cuja entrada, tinham posto uma pedra, essa era a forma, como eles, lacravam o túmulo, e ali ficava, o corpo envolto, de algumas, tecidos, e eles, de algumas ataduras, era colocado, alguns tipos, de perfumes, e veja, que Jesus, diante daquele momento, ele diz assim, no verso 39, que ele ordenou, tirai a pedra, parecia absurdo, tão absurdo, que Marta, a irmã mais, proativa, aquela mais, mais comunicativa, aquela que toma frente, já, chegou a falar, para com isso Jesus, disse Marta, irmã do morto, senhor, já cheira mal, porque já está, de quatro dias, não tem mais jeito não, o que o senhor quer? Deixa aí, já está apodrecendo, não tem mais jeito, não é de um dia, de dois, é de quatro, e sabe, se houver algum médico aqui, pode me contar depois, como são as tentativas, de ressuscitação, que eles fazem no hospital, não é? Porque eles tentam, 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 e em algum momento, quando eles não conseguem, eles ficam, decepcionados, com aquilo, e depois de um dia, eles já não tentam mais, nem dois, nem três, nem quatro, mas Jesus, ele diz, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus, quando Jesus está dizendo isso, ele está se remetendo, aquela frase dele assim, cresisto, que eu sou a ressurreição, que eu sou o gerador de vida, Jesus é narrado, o Paulo fala, acerca de Jesus, em Colossenses, dessa forma, existe até um grupo, de projeto do Sola, que fez uma música, você deve lembrar, Colossenses 1, procura lá depois, e fala, que ele é, e aí vai dizendo, que ele é, e vai dizendo, que ele é, aquele que gerou, que existe, no mundo, a nossa volta, as coisas visíveis, invisíveis, ele é quem cria, todas as coisas, Jesus não é meramente, um homem, Jesus é o criador, ele é a ressurreição, mas ele é a vida, cresisto, chamou, em alta voz, no verso 43, Jesus chama Lázaro, e ele diz, Lázaro, vem para fora, e, de tamanha autoridade, de Jesus, que no mesmo instante, ele saiu, ele saiu, aquele que estivera morto, tendo os pés, e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolvido, em lenço, e então lhe ordenou Jesus, desatai-o, deixa-o ir, tudo isso para nós, nos ensina muita coisa, e eu acredito, que algumas coisas, que nós precisamos, é aprender a mexer, no nosso coração, naquilo que está cheirando mal, na sua vida, nós não gostamos, de mexer em feridas, do passado, nós não gostamos, de mexer em causas perdidas, nós não gostamos, de lutar, por aquilo, que ninguém luta, nós não gostamos, de dar segundas, ou terceiras oportunidades, no casamento, no casamento, até a gente dá, mas em muitas situações, hoje, as pessoas, estão se divorciando, de tal forma, que o número, de divorciados, entre os próprios evangélicos, é cada vez maior, e nós deveríamos pensar, o que está nos fazendo, desistir, da vida, desistir das pessoas, desistir do mundo, a nossa volta, o que tem feito você, não querer tirar a pedra, aquilo que você, colocou por cima, você já ouviu a expressão, coloque uma pedra, em cima disso, esqueça, esse problema, Jesus diz, tire a pedra, não deixe a pedra, é claro, que é uma figura, de linguagem, mas eu acredito, que nós precisamos, tirar outros tipos, de pedra, em nossa vida, e que nós precisamos, mexer, aonde cheira mal, nós precisamos, enfrentar aquilo, que dói, que é ruim, aceitar a nossa perda, olhar de frente, e crer, que só Jesus, vai tratar, essas feridas, desate, tudo isso, os versos, finais aqui, que estão, depois desse versículo, verso de número 45, e 46, que é o final, dessa história, é uma grande lição, para mim, para você, para a gente pensar, claro, não, nós aprendemos, que não devemos viver, só de passado, ou só de futuro, que nós devemos viver, do presente, que é Jesus, nós entendemos, que nós, devemos entender, quem somos, diante de Deus, para podermos, de fato, viver o presente, correto da nossa história, mas esse presente, é demonstrado, no verso 45, quando diz, que muitos, que estavam ali, no entorno, daquele sinal de Jesus, muitos, pois, dentre os judeus, que tinham, vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele, os problemas, na minha vida, na sua vida, podem gerar, milagres, podem gerar, não apenas, ressurreição, mas, podem dar vida, quem anda, nessa vida, sem sentido, pessoas, que, caminham, por toda parte, precisando, crer, em algo, que traga, valor, sentido, e eternidade, para a sua história, nós, precisamos, dar esperança, ao mundo, convide, pessoas, para olhar, as suas feridas, para conhecer, as suas lutas, e você verá, que, quando Deus, fizer, grandes coisas, na sua história, aqueles, que testemunharam, não apenas, a sua derrota, não apenas, o seu dessabor, não apenas, o seu rótulo, a sociedade, é boa, de colocar rótulos, mas, eles, vão testemunhar, também, que, tem, um Jesus, na sua história, que, transforma, histórias, mas, outros, porém, farão, como, esse outro grupo, que, foram ter, com os fariseus, eles, contaram, os feitos, que, Jesus, realizara, ou seja, muitos, vão querer, crucificar, a Jesus, esse grupo, estava, saindo, em direção, dos fariseus, para, conspirar, contra, Jesus, não serão, todos, crer, mas, o importante, é, que, no mundo, onde, vivemos, saibamos, testemunhar, da nossa fé, não se apegue, ao passado, não viva, uma vida, de desilusão, não se apegue, ao futuro, vivendo, o tempo, todos, na perspectiva, daquilo, que, ainda, não, aconteceu, creia, que, hoje, Jesus, está, diante, de você, e, pode, fazer, novas, todas, as coisas, vamos, orar, pai, bendito, obrigado, por, mais, uma, noite, de comunhão, com os irmãos, nós, queremos, acreditar, ao pai, ainda, que, os nossos olhos, não, consigam, perceber, o Cristo, que, está, diante, de nós, nessa noite, nós, queremos, a Deus, consagrar, a nossa história, diante, do Senhor, e, queremos, a Deus, dizer, que, a nossa história, ainda, que, tenha, momentos, de, sabores, momentos, de decepção, momentos, em que, nós, não, controlamos, e, que, tudo, parecia, vir, a, se, perder, pai, nós, queremos, colocar, diante, do Senhor, a nossa vida, a nossa história, e, queremos, dizer, oh, pai, que, hoje, nós, nos, colocamos, diante, do Senhor, crendo, que, tu, és, poderoso, para, transformar, para, renovar, mais, do que, comprimidos, nós, precisamos, do Senhor, que, transforma, do que, médicos, que, advogados, mais, do que, as, autoridades, policiais, políticas, nós, precisamos, do Senhor, Jesus, pai, tu, és, o único, que, pode, transformar, nossas, realidade, por isso, nós, colocamos, a nossa história, diante, do Senhor, nessa noite, pedindo, usa-nos, ainda, que, nós, passemos, por lutas, que, as lutas, também, sirvam, de bênção, para, comunicar, o Evangelho, que, é Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém.